Hoje Acordei mais puro e mais tranquilo Com vontade de sentir o mundo E a cidade sempre tão acesa Com todo o seu brilho Hoje Acordei sem medo do futuro Me lembrei que tudo se renova Como o sol que nasce todo dia Magia Nesse novo mar Vejo boa viagem Nesse novo lugar Quero pedir passagem Pra ser feliz Eu sei Que tudo parece ser tão frágil Coisas que escondem seus segredos Linhas e caminhos que se cruzam Guerras e bandeiras Penso Que é preciso acreditar no sonho No sorriso vivo em cada rosto Pra que o amanhã seja mais belo Pleno Nesse novo mar Vejo boa viagem Nesse novo lugar Quero pedir passagem Pra ser feliz Música 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 Nesse novo mar, vejo boa viagem Nesse novo lugar, quero pedir passagem Pra ser feliz Pra ser feliz Fogo na linha do mar, pintou você Trazendo um sorriso de lá, que bom te ver Que blanda de estrelas, o brilho das fadas Cabocla mimosa, vem cá Levantando a saia, o vento que passa Abrindo o convite Olhar No raso das trilhas, o cheiro de rosas A lua na estrada Brilhar No raso das trilhas, o cheiro de rosas A lua na estrada Brilhar Meu corpo tropeça No passo cubano Sabendo na dança Canta 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 Sai, procura, vai, te aventura Solta a marra, parte, não segura Grita, goza, chora, mente jura Deixa ser teu ser nesta loucura Até que a luz clareia a rua escura Que atravessa tua cabeça e nessa Vai que é bom, que é bom, que é bom a beça Se perder pode ser um bom começo Pra encontrar motivo, uma saída Pra encontrar resposta que essa vida Não tem, não tem mais, vai procurar A fonte que essa sede vai matar O sono que esse sonho não vingou Da nossa geração, da coca-pola e rock and roll Sai, procura, vai, te aventura Solta, amarra, parte, não segura Grita, goza, chora, mente, jura Deixa ser teu ser nesta loucura Até que a luz clareia a rua escura Que atravessa tua cabeça e nessa Vai que é bom, que é bom a beça Se perder pode ser um bom começo Pra encontrar motivo, uma saída Pra encontrar resposta que essa vida Não tem, não tem mais, vai procurar A fonte que essa sede vai matar O sono que esse sonho não vingou Da nossa geração, da coca-pola e rock and roll Afinal, você vai ver Que é melhor se arrepender Do que um dia você fez Do que daquilo que não fez Afinal, você vai ver Só se vive uma vez Nunca deixe pra depois Nem sempre um, mais um, são dois Sai, procura, vai de aventura Solta, amarra, parte, não segura Grita, goza, chora, mente, jura Deixa ser teu ser nesta loucura Até que a luz clareia a rua escura Que atravessa tua cabeça e nessa Vai que é bom, que é bom, que é bom a beça Se perder pode ser um bom começo Pra encontrar motivo, uma saída Pra encontrar resposta que essa vida Não tem, não tem mais, vai procurar A fonte que essa sede vai matar O sono que esse sonho não vingou Da nossa geração Da coca-pola e rock and roll Prezo sem chave, sem grátis Dentro desse mundo meu Não há quem escape Que se esconda ou fuja Dessa luta eu e eu Frutos do desejo e posse Ânsia, sexo e paixão Olhos de gigantes flutuam no espaço Vendo em qualquer direção Não há beco, nem rua, buraco, ou esquina Em cima, embaixo, no meio, no via Inútil buscar um lugar mais seguro Onde eu possa ficar pra me livrar de mim Prezo sem chave, sem grátis Dentro desse mundo meu Não há quem escape Que se esconda ou fuja Dessa luta eu e eu Frutos do desejo e posse Ânsia, sexo e paixão Olhos de gigantes flutuam no espaço Vendo em qualquer direção Não há beco, nem rua, buraco, ou esquina Em cima, embaixo, no meio, no via Inútil buscar um lugar mais seguro Onde eu possa ficar pra me livrar de mim Não há beco, nem rua, buraco, ou esquina 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 Não há beco, nem rua, 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 ou esquina Com mil demônios Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro É o tempo inteiro Me marcando, querendo saber o paradeiro Assim não dá Como pode um sambista de escola trabalhar Assim não, não dá Marcação homem a homem tem que terminar Com mil demônios Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro É o tempo inteiro Me marcando, querendo saber o paradeiro Assim não dá Como pode um sambista de escola trabalhar Assim não, não dá Marcação homem a homem tem que terminar Com mil demônios Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro É o tempo inteiro É o tempo inteiro Me marcando, querendo saber o paradeiro Assim não dá Com mil demônios Como pode um sambista de escola trabalhar Assim não, não dá Marcação homem a homem tem que terminar Com mil demônios Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro Com mil demônios Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro Com mil demônios Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro É o tempo inteiro Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro Onde foi que essa negra escondeu o meu pandeiro Me inventou Deus Assim do jeito que Ele quis Mudar meu nome em nome De uma nota por cantar Feliz O coração Espaço que se guarda História de uma vida Deixo o coração feliz Compor uma harmonia Criar a poesia Erguer na estrada um grande mestre Com a bandeira das nações Pintar as flores das pessoas Na maior das emoções Deixar pra Deus a esperança E partir pra acontecer Uma canção não é menor que o mar Bem maior que te desejar Nosso amor pode tão raiar Se энергia para amanhecer Tchurururu 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 Tchururururu Tchurururu 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 Mudar meu nome, nome de uma nota por cantar Feliz o coração Espaço que se guarda, história de uma vida Deixo o coração feliz Compor uma harmonia, criar a poesia Erguer na estrada um grande mastro Com a bandeira das nações Pintar as cores das pessoas Na maior das emoções Deixar pra Deus a esperança E partir pra acontecer Uma canção não é menor que o mar Nenhum maior que te desejar Nosso amor pode então raiar amanhecer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Amizades Haverá medo nos teus dias Sem que haja uma oração Que te proteja Ou aquiete Haverá tua Alegria E nenhuma obrigação Que te irrite Ou inquiete Aprenderás por rumos tortos O destino dos teus passos E mesmo preso serás livre E se morreres mais Que nunca estarás vivo Haverá um copo por beber E um filho por nascer Um horizonte a alcançar E barreiras que pular Haverá fronteiras e saudades Haverá amores e amizades Haverá medo nos teus dias Sem que haja uma oração Que te proteja Ou aquiete Haverá tua alegria E nenhuma obrigação Que te irrite Ou inquiete Estarás vivo Ou inquiete Estarás vivo Estarás vivo Estarás vivo Estarás vivo Música Lenha na fogueira A gente precisa ir cantando sem parar Pedra e estriveira Tem muitos segredos pra gente tentar Mesmo nadando contra a correnteza Saber da formiga e da fortaleza Que fez o rebanho e por baixo do muro Veio a mesa da sutileza Pés da leveza A gente precisa um minuto pra se amar Muita resistência A gente não pode parar de semear Mesmo nadando contra a correnteza Saber da formiga e da fortaleza Que fez o rebanho e por baixo do muro Veio a mesa da sutileza Lenha na fogueira A gente precisa ir cantando sem parar Pedra e estriveira Tem muitos segredos pra gente defender Tem muitos segredos pra gente defender A gente não pode parar de semear A gente não pode parar de semear Venha na fogueira Tem muitos segredos pra gente desvendar Venha na fogueira A gente não pode parar de semear Venha na fogueira Tem muitos segredos pra gente defender Venha na fogueira A gente não pode parar de semear Venha na fogueira Tem muitos segredos pra gente defender Venha na fogueira Quem sabe um dia O que a vida nos trará de bom Pensar no dia Que a vida nos encontrará Em paz, um amor Deixemos que o acaso Só transforme em sonhos A história que tentamos simular Em nós Verdade Eu só queria te encontrar De cara Completamente a só Quem sabe Um dia o que a vida nos trará de bom Pensar no dia que a vida nos encontrará Em paz, um amor Deixamos que o acaso só transforme em sonhos A história que tentamos simular em nós Verdade, eu só queria te encontrar De cara, completamente a só Andar na rua, viver depois do sol se for amar você Deixamos que o acaso só transforme em sonhos A história que tentamos simular em nós Verdade, eu só queria te encontrar De cara, completamente nus Verdade, eu só queria te encontrar De cara, completamente nus Verdade, eu só queria te encontrar De cara, completamente nus Verdade, eu só queria te encontrar Verdade, eu só queria te encontrar Verdade, eu só queria te encontrar